Estacionar em local proibido é uma das principais infrações nas ruas da capital baiana. Hoje, nossa equipe de reportagem acompanhou uma fiscalização da Transalvador. E somente nesta segunda-feira, 40 veículos foram multados e rebocados. Nossa equipe chegou ao bairro do Canela às 8 horas da manhã. Em 5 minutos, o primeiro carro foi rebocado. O veículo estava estacionado a menos de 5 metros de distância da esquina, o que é proibido pela legislação. O motorista, que estava dentro de uma clínica, ficou revoltado. Se tiver uma sinalização aqui, eu garanto que ninguém ia estacionar o carro aqui. O veículo estava estacionado na esquina e estava dificultando a manobrabilidade dos demais veículos da via. Temos que entender que a via é pública, ela não é particular. Então, a via é para que todos trafeguem. Então, eu não posso deixar um veículo atrapalhando os demais. Na mesma rua, encontramos mais veículos estacionados em lugares proibidos. Os motoristas que cometem esta infração podem receber uma multa média ou grave, de R$ 130 a R$ 195. Esta agente de turismo foi notificada e admitiu que desconhecia a legislação. Eu acho que primeiro lugar tem que existir uma educação, entendeu? Uma informação para a gente saber o que é que tem direito ou não. Se a gente está errado ou não. Eu sempre parei ali e nunca tive problema nenhum, entendeu? Ele pudesse o quê? Eu chegar, procurar saber quem é, porque eu estava ali na hora, entendeu? Minha senhora, a senhora pode tirar, porque a senhora tem que... Pronto, nunca mais eu vou parar, mas não é fácil o que eles fazem. Este outro carro, que estava estacionado bem próximo à esquina, também foi levado pelo guincho. Além da multa, o dono do carro é obrigado a pagar o reboque, que custa R$ 328 para veículos de passeio. Também é cobrada uma taxa diária de estacionamento, no valor de R$ 52. Na rua, nossa equipe encontrou pessoas que concordaram com a ação da Transalvador. Aquela primeira entrada da Desembargador Gonçalves ali, ninguém consegue entrar nem sair, porque os carros ficam no meio da rua, você não tem visão quando sai e quando entra também não tem visão. Então, o senhor acha que ações como essa são necessárias? Correto, correto. Essa rua aqui mesmo, várias vezes o caminhão do lixo não pode entrar, porque não tem como manobrar aqui para descer. O caminhão do lixo desce já de ré aqui, porque às vezes até lá embaixo a gente para no meio da praça e não tem condições nenhuma. Estacionar o carro em local proibido é a principal infração cometida em Salvador. Somente este ano foram mais de 47 mil multas, uma média de 350 notificações por dia. Na rua Marechal Floriano, perto do Vale do Canela, encontramos mais carros estacionados em lugares proibidos. É uma placa, esses três veículos aí, debaixo da placa. Os que estão do outro lado também estão estacionados de uma forma errada, porque eles estão na contramão de direção. Somente neste ano, mais de 4 mil veículos foram rebocados em toda a cidade por causa de estacionamentos irregulares. Pituba, Itaigária, região ali do Cominho das Árvores, você tem aqui no centro da cidade, região do comércio, também tem alguns locais afastados como Pernambuéis, Avenida São Martim, Largo do Tanque. Então, a gente tem procurado atuar em toda a cidade com a nossa fiscalização. O objetivo da fiscalização é devolver a calçada, devolver a pista para os usuários. Esse é o principal objetivo. Nesse tocante, é interessante que as pessoas se conscientizem. A gente sabe que não é fácil, as pessoas encontram facilidade, estacionam. Muitas vezes, quando vê a fiscalização, retiram, mas se não vê a fiscalização, acabam infringindo. Então, é interessante que as pessoas procurem se conscientizar, porque elas estão fazendo um bem à nossa sociedade. Obrigada. Obrigada.